Olá, eu sou o Agassi e estamos aqui com mais Dragon Ball Z Kakarot, esse aqui é o episódio número 7 e a gente vai até zerar, galera. Se você não viu os vídeos anteriores ou tá vendo o futuro e quer ver a série inteira, clica aqui no izinho pra você ir pra playlist completa e ver os episódios em sequência, tudo junto e misturado, beleza? A gente já começa aqui, você deixando aquele like mitológico, eu tenho certeza, pra ajudar a nossa Dick Daba do like, porque cada like é uma energia pra gente fazer a maior Dick Daba de todas. Se inscreve no canal, clica no botão se inscrever aqui embaixo, esse botão vermelho maravilhoso, temos gameplays duas vezes por dia, todo dia, e é sensacional. Tenho certeza que independente do jogo, você vai amar. Vamos que vamos, porque hoje eu acho que é o início da nossa série de Namekusei, uma nova saga. Começou no vídeo passado, na verdade, mas agora a gente vai lá. Gohan, peraí, tira o mouse aqui, muito bem, isso vai ser uma tradição na nossa gameplay. Vamos lá, vamos sair da casa do Goku, galera, porque a gente vai para a... conversar com a Buma, se não me engano, né? Olha lá, vai para a capital do Oeste, no mapa do mundo. Então já vou entrar no mapa do mundo de uma vez pra gente fazer esta partilha, porque a capital do Oeste está lá. Aliás, tem uma side mission rolando na casa do Kami e uma outra na capital do Oeste. Então vamos para a casa do Kami antes, porque é bom a gente fazer side missions. Eu não sei o que vai acontecer quando a gente for para Namekusei e deixar a terra, se essas side missions vão estar aqui quando a gente voltar. Então bora lá. Essa não, o que eu vou fazer agora? Quanta beleza. É, tá rolando uma treta aqui, cara. A side mission é conversando com o Kuririn, que aliás, demandou o da nossa equipe porque trocou o capítulo. Deixa eu pegar aqui de novo os mexilhões. A gente está vendo que esses itens dão respawn, né? Então de vez em quando a gente volta e pega eles. É bom saber que se a gente precisar de algum item para fazer comida, é só pegar. E galera, carne com carne para amantes de carne não saiu da minha mente. Eu ainda estou procurando algum restaurante que faça porque eu preciso. Eu não sabia que eu precisava. Olha só as curvas. O que você está fazendo, Kuririn? Roubou a serviça do Mestre Kami? Olá, Kuririn! Eu tenho cinco anos, hein? Sei lá quantos anos eu tenho, mas eu devo ter tipo cinco, sete anos. Cuidado! O que está fazendo? Eu estava, sabe... Vamos levar muito tempo para chegar para entrar na Mekuzei, né? Eu estava tentando pesquisar se a gente pode treinar na viagem. Ah, é isso que você estava fazendo? Mas... Eu devia só descobrir um novo jeito de treinarmos. Pensei agora mesmo. Sério? É chamado, espera só, treinamento de simulação mental. Pensou agora mesmo, né? Exato nesse momento, assim. Ele tirou da cartola ali o que está acontecendo. É, treinamento de simulação mental. Mas eu já fiz isso antes. É, mas foi sozinho, né? Estou falando de duas pessoas fazendo isso. Ah, isso é meio estranho, cara. Duas pessoas quer dizer que é possível? Sim, por que não tentamos agora mesmo? Eu acho que ele topou mesmo, ufa. Ainda bem que eu pensei nisso antes. Kuririn criou uma forma de duas pessoas fazerem um treino de simulação mental. Está pronto para ensinar a Gohan durante sua longa viagem até o planeta na Mekuzei. Enventar Kuririn no treinamento de simulação mental? Porque não, não é mesmo? Toda a chance de bater no Kuririn é melhor. Imaginação fértil. Episódio de hoje. Lá vamos nós, Gohan. Certo, me diz o que fazer. É meio estranho esse início de quest, mas tá bom. Pronto. Primeiro, temos que igualar os níveis de Ki. Você deve conseguir fazer isso fácil agora, né? Ah, bom. Igualar o nível de Ki do Kuririn até eu. Tá bom, não vamos zoar o Kuririn. O Yadirobe, beleza. Mas o Kuririn ainda está útil nesse momento aqui, tá, gente? Sim, assim, né? É, assim mesmo. Agora temos que imaginar uma ou outra em nossas cabeças o mais claramente possível. Isso é o mais importante. Focar mesmo. Foco. Entendi. Certo, agora tenta me visualizar na sua mente. Certo. Kuririn, Kuririn, tenho que imaginar o Kuririn. Ah, sim, consigo imaginar a cabeça brilhante dele. É, acho que está certo. Na verdade, outras pessoas também têm cabeças brilhantes. Nossa! Ele imaginou o Napa, cara. Que, na verdade, é o Kuririn de Chernobyl, né, velho? Se você der uma maromba para o Kuririn, ele vira o Napa. Aliás, não vira porque o Napa tem nariz. Você vai ter que fazer um nariz nascer no Kuririn. Mas, temos aí, né? Seria o Napa o pai do Kuririn? Não, absolutamente nada a ver. Isso foi só piada, gente. Não estou falando nada a sério, não. Ei! O que é que você está imaginando agora? Desculpa, eu fiquei meio distraído. Como assim meio? Você está muito distraído. Bom, eu acertei da primeira vez. Nossa, Gohan, você está me matando. Enfim, você conseguiu formar uma imagem mental. Então, tente enfrentar essa imagem, entendeu? Certo. A gente vai enfrentar o Napa tentando enfrentar o Kuririn, cara. Que horrível. Tá bom. Tentamento mental, vamos começar a enfrentar o Napa. Então, eu já dou 17 com 30 mil de life. Já vai tomar uma secou, meu combo preferido. Olha lá. Vocês falaram aí, Agazo? Fica usando o mesmo golpe, tipo, uma secou e tal. É a apelação. Não é, cara. Você usar esse golpe aqui, olha lá, ele tem alta chance de você errar. E quando você esperar o golpe terminar, para você poder dar outro golpe. Então, você fica aberto para o cara vir e te atacar. Não é apelação, meu. É só uma estratégia que funciona melhor você usar o golpe. Nossa senhora. Você usar o golpe depois que você termina um combo. Ah! Nossa senhora. Beleza, está lá apanhando do Napa aqui. Que surra, meu. Claramente, tirou 20 mil de life aí na brincadeira. Sai, Gohan. Para, 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 para. Au. Au. Tomei o golpe todo aqui. Espera aí. Vem cá. E notem que engraçado, né? Essa simulação mental aqui. O Napa está aparecendo como o Napa mesmo. E não como uma parada azul, igual a gente já viu nos treinamentos mentais anteriores. Que é interessante. Como é, mas eu basicou. Cala, ele faz de todos os meus macicou, está vendo? Não é mais apelação. Olha essa bolinha explosiva aqui. Vamos a um golpe, tipo, o Marro também que eu olho. Hum. Ai, usei a... Eu perguntei a continuação. Que vacilo, cara. Opa. Está defendendo, está defendendo. Calma, Napinha. É, rapaz. Voltou na imaginação daqueles que foram traumatizados por você. Ai. O problema é que ele tocou 30 mil de life, velho. Vou pôr na minha cozinha e ficou metade do life. Hum. Assim ficou maravilhoso. Estava embaixo da água. Não reparei se estava contando a respiração embaixo da água. Olha. Para a luta também. Agora vai tomar. Ah, vou dar um impacto por fora. Hum. Que surra que eu estou levando, cara. Olha lá. A luz sem estar contando. Ah, meu ataque não pegou, velho. Agora vai. Agora vai. O cara está no fundo do mar, caído, estragado. Mas eu sou o verdadeiro derrotado dessa batalha, velho. Apanhei muito. Defende aí, Macekou. Defende. Ué, por que ele defendeu todo? Ah, a barra de atordoamento tem que ficar alta. Ok. Vamos lá. Vamos segurar essa aqui. Aquela batalha embaixo do oceano, tranquilão. Olha lá. A barra de atordoamento não diminui para eles, velho. Para mim, diminui. Se eu defender o ataque inteiro do cara, eu vou apanhar. E já era. Ah! Mas eles defendem o meu ataque inteiro e ficam de boa. Vamos lá. Pegou, pegou, pegou. Agora vai. Isso! É, rank B. Foi horrível, inclusive. A gente foi muito mal nessa luta. Ufa! Você não presta, sabia? Não acredito que pensou naquele Sayajin em vez de mim. Desculpa, não me contive. Mas sério? Tinha que ser ele? E por que precisa focar na minha careca, hein? Desculpa, Kuririn. É que a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em você. Para mim, a primeira coisa que vem à cabeça quando eu penso no Kuririn é a falta de nariz, cara. Para você, o que é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando pensa no Kuririn? Você falar que é morte é vacilo, mas pode falar, mas é vacilo. Você vai ser vacilão, mas provavelmente sim. E o Tenshinhan? Ele também é careca. Tá, tá. Enfim, tenta de novo. Tenta se concentrar em mim dessa vez, certo? Certo. Certo, agora tenta me visualizar na sua mente. Kuririn, Kuririn. Foco no Kuririn, foco no Kuririn. Consegui! A gente vai lutar com o Kuririn com 20 de life, cara. Demais, sabia que você era capaz. Certo, vamos fazer mais uma rodada. Quanto mais lutarmos em nossas mentes, mais nossas mentes vão se acostumar. Certo. Nossa, a gente vai ter que bater no Kuririn épicamente agora, cara, para dar certo, hein? Olha lá. Gohan versus Kuririn, batalha mental. E olha lá, ele está na vez 17 com 20 de life. A gente está com 21 mil. Sai, 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 sai. Não dá para sair. Você está no meio do combo, você já chora. Ah, então o Macekou aí, Kuririn. Ah, é, fugiu do meu Macekou. Vacilou. Bão nele, galera. Bão nele. Isso, já chuta para longe, chega perto. E aí eu vou fechar com um ataque destruidor agora com continuação. Hum, muito bem, muito bem. Opa, opa, opa. Nada disso. Kuririn. Um ataque aqui, ó. Já atordoou o menino do Kuririn. Opa, 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 negocinho vermelho e já estou longe. Aê, agora sim, consegui fugir. Ai. Ah, tá vendo? Eu fugi do Kamehameha do Kuririn. Ataquei o Macekou. Ele tem que esperar o Kamehameha terminar parado onde ele está. Então se a gente consegue fugir do ataque, é um bom momento para acertar o ataque do Kuririn. Então é isso, Kuririn. Agora vai, ó. Outro ataque aí, ó. Agora foi um quadrado. Finalizamos ele de maneira decente. Agora é Rank S. Muito bem, muito bem. Porque a gente não lutou com o Napa, a gente lutou com o Kuririn. Sobeu de nível. Nível 17 agora, será? Ufa. O que acha, Gohan? Parece algo possível de fazer no aperto de uma espaçonave, né? É, não temos muito espaço na nave, mas na mente temos todo o espaço do mundo. É mesmo, né? Hum, tudo bem se praticarmos mais uma vez? Só quero ver se estou bom mesmo. Cara, você quer muito praticar. Claro, podemos repetir quantas vezes quiser. Muito obrigado, Kuririn. Então tá bem. Aposto que o Gohan puxou a maturidade da Tite. Ele com certeza não tem nada a ver com o Goku. Bom, o que devo fazer quando terminarmos o treino? Talvez eu possa voltar para o livro. Ops, eu não posso pensar nisso agora. Eu tenho que focar. Lembra que o Kuririn nessa época tá solteiro, hein? Tenho que imaginar o Gohan. Ah, meu Deus. Muito linda. Que curvas. Que quest é essa, cara? Que quest é essa, bicho? Por que eu estou olhando para uma garota? Ah, essa não é a minha imagem. É... Ah, eu sei. É a imagem do Mestre Kami. Ele tá se intrompetendo na minha mente. O velho não tem jeito, né? Mas o Mestre Kami não tá aqui por perto. Hã? Kuririn? Sim, mas o Mestre Kami é tão bom em treinamento de imagem mental que ele pode projetar a imagem dele bem longe. Kuririn? Bem que coisa do Mestre Kami. Kuririn? Já tá perdendo a estebeira já, velho. Desculpe. É que eu não consigo tirar da minha cabeça um livro que eu tava olhando antes. Ó, então o livro que você estava olhando era daquele tipo. Você está vendo um lado meu que eu esperava que nunca veria. Não precisa esconder isso de mim. Mas você perdeu um pouco do respeito por mim, né? Eu esperava manter a minha imagem de mentor bacana na sua frente. Hã? É com isso que você tá preocupado? Hum... Vejo ele mais como pateta e forte. Não muito como um mentor bacana. História completa! Maravilha, galera. Deu ruim pro Kuririn. Não conseguiu esconder que ele estava vendo alguma coisa que não era pra estar sendo vista. É, maravilha. Vamos lá. Ah, pelo menos ali naquele momento. Mas Cami tava ali, olha lá. Tava ali, fazendo camice. Vamos que vamos, galera. Tem mais uma coisa aqui. Tem mais uma quest extra, aparentemente, dentro da casa. Eu achei que ia ter a tartaruga aqui. Mas vamos aproveitar aí, Mas Cami. Quem tá aqui dentro? Tem alguém aqui? Ah, é. Tá tartaruga, inclusive. Olha lá. Vamos pegar esse item. Se for um negócio de... Ah, livro pra adultos. Que maravilha. Maravilha. Vamos examinar isso aqui. Olha lá. Goku e Titi vão até a ilha do Mestre Cami para pegar o Bancho Sem. Necessário para apagar o incêndio que engoliu a montanha Frypan. Titi duvida que o Mestre Cami seja um forte artista marcial e tenta testá-lo. Ela tenta pegá-lo despreverido jogando a lâmina do seu capacete nele. Nossa, cara. Mas o velho instantaneamente a detém com o seu cajado. Contudo, o cajado quebra e a lâmina encontra a cabeça dele. Nossa, cara. Eu não lembro disso. Cajado do Mestre Cami. Que isso? A Titi quase mata o Mestre Cami, velho. Não duvide do Mestre. Ok. Vamos lá. Vamos falar com a tartaruga aqui agora. Olá, tartaruga. Ah, olá, Kurã. Algo errado? Ah, me desculpe. Eu não queria te preocupar. Desculpe. Só estou preocupado com a comida por aqui. Ela sumiu. Sério? Toda ela? Sim, o Mestre Cami disse que ia oferecer um pouco para o Goku e terminou oferecendo tudo para o meu pai. Por favor, não pense que eu estou culpando o seu pai. O Mestre Cami é que se empolgou demais. Mas viver no meio do oceano dessa maneira, isso dificulta as coisas. Se eu encomendar mais comida, eu não faço ideia de quando vai chegar. Eu não acredito que ele deu tudo para o meu pai. É melhor eu ajudar. Tartaruga parece estar de cabeça cheia. Pergunta se você pode ajudar. Vamos tentar ajudar ela a conseguir mais comida. Dureza para a tartaruga. Episódio de hoje. Oi, eu sou o Goku e comi toda a comida que o Mestre Cami tinha. A tartaruga agora está com fome. O que é isso? Sim. Gostaria que eu fosse buscar comida para você? Ah, não quero atrapalhar você. Não, é que a culpa é do meu pai, não é? Então deixa que eu dou um jeito. Obrigado. Tá bem, muito obrigado. Para ser sincero, eu me perco com facilidade. Então é melhor que eu não saia para fazer compras. Então, de que tipo de comida precisam? Bom, vejamos. Tomate real, arroz e ovo. Arroz e ovo acho que a gente já deve ter, cara. Isso deve ser tudo. Infelizmente, uma dessas coisas não vai ser fácil de conseguir. Sério? O Mestre Cami anda obcecado com uma marca de tomates que são meio que raros agora. Hã? Então como eu faço para conseguir eles? Tem um fazendeiro que vende diretamente do campo. Eu vou te mostrar onde encontrá-lo. A localização do fazendeiro foi marcada no seu mapa. Entendi, obrigado. Certo, estou indo então. Tome cuidado. Maravilha então, galera. Maravilha. Vamos ajudar a tartaruga a buscar comida porque o Goku comeu tudo, né? A navegação da história secundária foi alterada. Como o Gohan reúna supermetros e levels para tartaruga. Então ali, a gente já tem arroz e ovo, como eu imaginava, mas não temos o tal do tomate real. Então a gente vai ter que encontrar esse tomate real. E se a gente vai ter que comprar... A casa do Mestre Cami é só uma ilha mesmo. Se a gente vai ter que comprar de algum lugar, provavelmente vai ser... Bom, como ele falou, montanhas do sudeste. Aqui na casa do Goku e na cidade laranja são as duas áreas dentro das montanhas do sudeste. Então vamos testar, ver se a gente vai aqui perto da casa do Goku. Você acha algum vendedor que vende esse tal tomate bizonho, cara? Ali, ó. Está aparecendo o ícone azul. Então provavelmente é nesta pessoa ali da parte da tartaruga. A gente segue o ícone. Ali, ó. Está marcado do lado de lá. Então naquela minicidadezinha a gente consegue aí comprar o tal do tomate real. Mestre Cami, bora, velho. Gourmet aí. O cara viciado em uma parada raríssima. E aí ele compra os ingredientes raríssimos com que dinheiro? Sei lá. Mas está bom. Ali, ó. A colher em terceiro foi boa. Cheguei. Cheguei lindão, né? Na casinha aqui, ó. A pessoa está vendendo. Fala aí, fazendeiro. Bola daço. Com licença. Ah, nunca posso ajudar. Vamos ver, vamos ver. Kuhan falou com o fazendeiro sobre os tomates. E é por isso que estou aqui. Entendo. Então é isso que você quer. Mas isso vai custar bem caro. Você tem dinheiro suficiente? Não. Hã? Bom, como eu devo um montão ao velho Mestre Cami, não me importa em vender alguns a você. Mas como que eu poderia pagar por eles? Deixa eu ver. Que tal isso? Grande peixe energético. Ou enérgico. Tá. Ele vai querer peixe, cara. Então ele vai ter que pescar o grande peixe. Tá bom. Vamos lá. Vamos pescar. Esta quest está me matando, cara. A tartaruga pediu comida e eu não posso negar. Deixa eu ver aqui se a gente acha já algumas coisinhas. Camarão de rio não vai nos ajudar. Vamos lá. Vamos pescar. Vamos ver qual é. Ok. A gente não tem isca ainda. Vamos ver se sai um peixe em level 2. Gonra achou um rabo. Onde ele está botando o rabo? Não me perguntem. Não faço ideia. Mas tá bom. Vamos lá. Sacude o rabo. Vem, peixe. Tem peixe nenhum aqui, cara. Ok. Sacode o rabo como se houvesse nela. Tá chegando uns peixes aí bolados. Vai, 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 vai. Peixinho, peixinho, peixinho. Aqui, aqui, aqui. Silêncio, galera. Peixe está chegando. Uh! Ok, ótimo. Aquela bicuda no peixe. Maravilha. Um peixe de qualidade duvidosa. Incrível. Peixe grande. É. Não ganhamos o que a gente estava querendo. Ok, vim aqui conversar com ele. Ele falou, ó. Se você vir pássaros, fique sabendo que tem peixe por perto. É melhor só mergulhar embaixo dos pássaros para encontrar. Então, provavelmente, não vai ser pescando que a gente vai conseguir esses peixes. Deve ser procurando pássaros, galera. E mergulhando na água para ver se rola. Galera, enquanto eu estou procurando peixe aqui para o cara, a gente achou esse navio naufragado aqui perto da casa do mestre Kami. Eu não sei se ele tem alguma referência, alguma coisa assim com o anime, porque eu realmente não me lembro. Mas vocês lembram de alguma coisa que tem a ver? Olha lá. Um navio. Ó, grande peixe é Nergé. É Nergé com 1. Acabamos de pegar aqui perto do navio naufragado. Basicamente, a gente vai ter que mergulhar aqui onde a gente vai achar passarinho. Nessa área do Kami aqui para poder encontrar, provavelmente, aliás, tem mais item. Eita! Faltou a respiração aqui. Ah, ok. Esqueci desse detalhe. Ah, legal. Deixa eu tentar descer de novo. Está vendo? O local para achar o navio naufragado é aqui, ó. Nesse pontozinho aqui. Então, eu vi um pássaro em algum canto aqui. Eu não sei ali, ó. Tem uns passarinhos aqui. E aí o pássaro demonstra que tem peixe nessa área em algum ponto. E aí é só você descer e procurar o navio. Ele é bem grande, inclusive, né? E aí o Gohan fala, ah, eu gostaria de explorar esse navio. Olha lá. Naveio naufragado. Aí, ó. Conseguimos mais peixe enérgico de alta qualidade. Vamos descer aqui para ver. Dentro do navio, inclusive, cheio de item, cara. Legal. Aqui, ó. Itens. Ó, peguei. Una radiante. Legal. Então, são presentes aí que a gente está achando. Olha só. Mais um. Mais um piercing radiante. Legal. Dentro do navio, só cheio de presentes aí. Não sei se eles renovam depois. Porque esses aqui são itens que a gente aperta B para pegar. Ó, tem outro item perdido por aqui. Olha, ó. O que é isso? Medalha D. Caramba, é muita medalha D que a gente pega, velho. Está acabando o meu negócio de respirar, mas eu vou pegar esse item aqui. Agora que eu vi que eu não morro. Eu sou simplesmente voltado. Catapultado pela superfície. A gente pode ficar mais tranquilo, né? Beleza. Vamos lá para cima agora com velocidade para sair da água. E continuar procurando esses peixes aqui, velho. Porque agora é bem repetitivo. Acho que não, né? Tem outro navio naufragado aqui, diferente daquele que a gente encontrou. Basicamente, deve ser uma parada do próprio jogo, né? Para colocar um pouco mais de elementos naturais para a gente. Ah, caras. Todos os navios naufragados, parece que dentro deles vai ter algum item, alguma parada secreta. Então, explorem bastante aí, olha lá. Caramujo do mar, alguns itens aí. Provavelmente eu vou sofrer de novo porque eu achei esse negócio nesse navio aqui. Eu já estava com um pouco de arzinho para respirar, mas não tem problema não. Olha lá. Se você tiver sem paciência para achar os pássaros que ficam voando assim em cima do oceano, você pode simplesmente nadar por baixo do oceano também. E aí você vai encontrar peixes. Olha lá. Os peixes são essas bolinhas aí, olha, que eles ficam nadando em volta. E aí só passar perto você já consegue pegá-los. E aí vem vários itens aí, olha. Eles vêm até você. E a gente está pegando alguns peixes enérgicos aqui para poder entregar e trocar. Cara, que quest trabalhosa, hein, tartaruga? Você está me devendo uma. Agora aqui no mar dá para você pegar esses cristais aqui também, olha. Fragmento de cristal. Que eu ainda não sei para que serve, mas vamos pegando também, velho. Olha, parece que tinha uma cidade por aqui. E pelo que eu estou vendo, parece que os pontos de peixe dão respawn, cara. Então espera um pouquinho, aí procura esses brilhos e os mais tranquilos aqui. Estão geralmente separados dos brilhos das paradas. Esse aqui é aquele navio que a gente visitou. E os itens dentro dele eu não sei se estão respawn ainda, provavelmente não. Mas os peixes sim. Então você fica nos arredores aí e aí vai rolar. Agora que a gente já coletou, eu acho, os peixes lá na área do Mestre Câmbio. Eu estou voltando aqui para a gente poder entregar para aquele cara. Meu Deus do céu, cara. Era melhor ter dinheiro do que comprar esse tomate. o tomate gourmet do Mestre Câmbio, velho. Eu quero ir para o Mekuzei e o jogo me para aqui para achar o tomate gourmet do Mestre Câmbio, velho. Por conta do Goku, que está lá recuperando e comendo igual um elefante. Que maravilha. Vamos lá, vamos ver se o cara aceita aqui, porque se ele aceitar, eu vou ficar muito feliz. Conseguiu o que eu pedi? Ah, moleque. Tomara que sim. Aí, ó. Comprou alguns tomates raros? Sim. Certo, está feito. Não enrole e leve eles para o Mestre Câmbio imediatamente. Eles não ficam frescos para sempre, sabia? Ok, ganhamos o tomate real. Finalmente! Eu vou, inclusive, catar arroz aqui da sua fazenda, meu jovem, porque isso deu trabalho, tá, cara? Vocês não viram, mas eu fiquei 40 minutos em off catando peixe. Talvez porque eu não achava eles primeiramente. Mas para você agora que já viu aqui, é só ir lá no mapa do Mestre Câmbio, que é para onde a gente vai agora, entregar a parada da tartaruga. Encontrar ou não, depende de você, né, os peixes, os pássaros voando para você saber que tem peixe lá embaixo. Então é só nadar embaixo e encontrar os peixes. Chuchu, beleza. E aí, geralmente, dropa com certa facilidade esses peixes que o cara pediu lá. Só que até encontrar isso, eu fiquei procurando no rio, aqui nesse ponto do mapa, e aí não era. Muito bem, estamos aí. Vamos entregar a parada para a tartaruga. Finalmente, tartaruga. Você deu trabalho, hein, bicho? Agora bota uma parada aí e vai lutar junto com o Mestre Sprinter, porque para compensar aqui, você tem que virar uma tartaruga. Trouxe o que me pediu? Pegou o item. Muito obrigado, Gohan, você é um santo. Agora podemos começar a reabastecer a tartaruga. O que você está fazendo? É Gohan. É bom ver você aqui. Ah, Mestre Câmbio. Oh, Mestre Câmbio. Olá. O que traz você aqui? Preciso de alguma coisa? Ah, não, eu não preciso de nada. Eu só pensei dar uma passada e ver como vocês estavam. Entendo. Bom, já que está aqui, é melhor você fazer valer a viagem. Isso merece uma comemoração. É festa! Tudo pronto, tartarangão, se toda a comida que tivermos. O quê? Ligue para a Bulba e para o Curiri e diga para a Virem. Vamos dar uma festa. Não, não é possível, cara. Acabei de pegar a festa, continuou. Teve festa mesmo, velho. Acabou. Tudo que eu trouxe hoje acabou. É mesmo. Ufa, foi divertido. Facilão! Eu odeio você, cara. Não, Jô. Tá bom, brincadeira. Eu não odeio mais esse câmbio, não. Mas o cara está gastando comida como se fosse, sei lá, velho. Poder de Super Sardin God. Qual o problema de vocês dois? Por que a tristeza? Ah, não. Eu gastei uma hora para pegar esses itens. Tem que ser que eu torrou em três segundos. Bom, nós comemos toda a comida que compramos hoje, que deveria durar um tempo. Ah, isso é tudo? Não se preocupe, tartaruga. Eu saí e comprei um montão de comida, mas elas ainda estão na cápsula. Eu ainda não guardei na geladeira. Quê? Não precisa me dizer quando comprar comida. Ah, entendo. Agora eu fiquei sem jeito. Você estava preparado e eu não sabia. Então, que tipo de coisa você comprou? Bom, eu trouxe cenouras, berinjelas, cebolas. Bom, o que mais? Ah, sim, batatas. Isso é tudo. Ufa, eu ia ficar muito chateado se não lembrasse de tudo. Hã? Você só trouxe legumes? Eles são tão deformados. Ah, então. A jovenzinha do lado de fora da loja era muito bonita, sabe? Eu estava tão ocupado olhando para ela que nem percebi que comprei demais e passei do orçamento. Você... Você o quê? Sim, sim, imaginei. História completa! Finalmente! Que quest foi essa? Tá bom. Show de bola, galera. 7.104 de XP. Conseguimos uns pratos aí, uns filés, uns negócios aí. Ufa! Vamos lá para a cidade do oeste agora. Ah, valeu. Pelo menos o emblema da tartaruga, cara. A tartaruga tem 10 de culinária e 9 de velho tarado. Todo mundo que vem na casa do Kami é velho tarado, né? Isso aqui eu não vou nem dizer o que está parecendo. É, o Gohan encontrou coisa boa. Está feliz da vida. Que beleza. Vamos agora. Finalmente! Para mim e rapidamente para vocês. Capital do oeste. É para lá que a gente vai. Preparativos interplanetários. Vai descobrir o que a Bulma está a fazer, ou tem a dizer. Tem uma quest aqui do Oolong. Pelo que a gente está vendo, deve ter arrumado alguma treta. Pousei aqui lindamente, né? Não vamos atrapalhar o trânsito da cidade. O que acontece se eu ficar parado aqui? Será que o carro para? Parece que sim, hein? Olha o táxi da cidade. Dá para pegar o carro? Tipo GTA, não dá, né? Eu acho que tem alguma coisa do Goku dirigindo, velho. Parada assim. Mas enfim. Vamos lá. Vamos conversar com o Oolong. Corran, justo o cara com quem eu queria conversar. O que está acontecendo, Oolong? Neto, o negócio é o seguinte. Eu vi algo bem esquisito. Esquisito? Vi o fantasma do Yantia na cidade. O fantasma do Yantia? Sério? Sério? Acho que eu ia brincar com coisa séria? O fantasma não só se parecia com o Yantia, mas também estava flertando com várias garotas. Ah, entendo. Nossa, até como o fantasma ele é mais popular do que eu. Enfim, nunca vi o fantasma antes. Está me enlouquecendo. Então, Gohan, acha que pode conferir se é mesmo o fantasma do Yantia? O Oolong diz que viu o fantasma do Yantia. Descubra se ele só está vendo coisas. E Yantia está vivo. É claro, você duvida que Deus está vivo, cara. Você duvida? Bom, vamos lá. Não se preocupe, Oolong. Eu vou lá conferir. Sério? Valeu, cara. Ah, vi ele lá no Parque Sudeste aqui. Toma cuidado, tá? Como o Gohan, eu encontro o fantasma do Yantia. Vamos nesse parque aqui. Aparentemente tem o Yantia. Ó, tem o Yantia ali mesmo, cara. Deixa eu só pegar essa bolota Z gigantesca aqui. Aê. Chão de bola e vamos ver o que está rolando. Pera aí. É o Yantia mesmo? Muito obrigado por tirar o tempo para se encontrar comigo hoje. Me diverti muito. Não sei o que é, mas tem algo cavaleirisco em você hoje. Eu só estou fazendo o certo. Um homem sempre deve tratar uma bela mulher com respeito. Já, né. Agora, se me dá licença, vou embora agora. Ele parece mesmo com o Yantia, mas não tem nada de fantasmagórico nele. Melhor eu seguir ele só para garantir. Parece que ele foi naquela direção. Olha o Taupai Pai ali e o velho tarado ali, ó. Tá bom, vamos lá. Cadê o Yantia? Como o Gohan persiga o fantasma do Yantia. Cadê o Yantia, cara? Nossa, eu já perdi o Yantia, velho. Tá, aparentemente tem que chegar em um outro ponto azul ali. Deixa eu ver essa bolota aqui. Esse é um item. Esse é um item. Aê. Uma outra medalha dele. Estou cansado de medalha dele. Tomara que a medalha dele preste para alguma coisa. Vamos lá, galera. Olha lá, ó. Que dia adorável. Olha o Yantia ali, ó. Vamos correndo. Ele passou vazado, né? A galera é por aqui. Opa. Para onde vamos agora? Pessoal, ele tá bem mais rápido do que eu. Ó, ó, ó. Tá ali, ó. Mistério, 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 cara. Que que é isso? Ó, que que é isso? O cara saiu de uma namorada e foi pra outra? Olha, está falando com uma menina diferente dessa vez. Sabe, Yantia, você está, não sei, muito entediante agora. Está tudo tranquilão e tal. Não. Desculpa, prometo que vou me sair melhor da próxima vez se me der outra chance. Saia comigo de novo. Hum, pode ser. Mas sério, se não for mais divertido da próxima vez, nós terminamos, entendeu? Ah, muito obrigado. Vou praticar algumas das minhas piadas da próxima vez. É melhor ir treinar com o seu Kaiô, Yantia. Não, foi isso que eu quis dizer com o divertido. Ah, tem um trem misterioso aí. Ele parece com o Yantia, mas com certeza não fala como ele. É educado demais. Ele está indo pra lá agora. Parece que ele está prestes a sair da cidade. Mas é melhor eu ficar de olho nele um pouco mais. Hum. Eu estou querendo ir para Namekuzei. Tem que ficar perseguindo o fantasma do Yantia. Tudo bem. Como eu não pensei com o fantasma do Yantia, outra vez. Ah, então a gente não tem que necessariamente perseguir, tipo, ir atrás, igual a missão do GTA. Você tem que ir e tal. A gente tem que simplesmente chegar no ponto onde ele está. Então vamos voar. Preciso dar o melhor de mim. Ó, ele está ali. Ih, provavelmente com outra mulher, velho. Diferente. Meu Deus. Olha lá. O quê? Está conversando com outra garota? Espero que não tenha esperado muito. Nossa, como você está bonita hoje. Ah, olha só. Parece que agora você sabe lisonjear uma mulher. Ó, não estou lisonjeando, querido. É verdade. Aí está você, safado. Então você é o desgraçado que estava tentando dar em cima da minha mulher? Não. Perdão. E você é? Ele é meu ex. Ele não sai do meu pé. É? Seu ex? Vou ter que te ensinar a não mexer com a minha mulher. Que é isso, cara? Faça-se maré beijar o chão. Aparentemente todo mundo tem acesso a robôs de altíssima periculosidade com cápsulas vendidas, sei lá, no putequinho da esquina. Espera um segundo. Não podemos resolver essa disputa com os cavaleiros? Cavaleiros? Cara, cala a boca e lute. Não posso lutar. É algo que não está certo. Eu vou ter que intervir. Hum. Olha o Yantia. Porra, antes ali não é Deus Yantia, cara. Isso ali é apenas uma mera cópia que está se usando do carisma de Deus Yantia. Toma aí uma outra paz nessa com continuação. Vamos já finalizar o robô. Pronto, já explode. O robôzinho está tranquilo, né? Um Mastan Co aqui, passando de saudades. Vamos lá. Eu vou usar agora o golpe esmagador. Coitado, foi esmagado nitidamente. Sou de bola. Esse robôzinho, o Mecha Treff aqui, que foi dando suporte também, vai pro saco. Mais um. Legal. E por fim você. Nossa, 2.300 e pouco de dano com esse ataquezinho aí, velho. Vamos dar uma barreta. Mais um dano, cara. Mais uma barreta meteórica. Beleza. Finalizamos lindamente. Rank S aí pra gente, por favor. Aí, obrigado. 2.047x pegando essa batalhinha. E vamos descobrir a verdade sobre Yantia agora. Minha máquina. Não acredito que você borrou as calças e pediu ajuda. Vai pagar por isso. Tá bom. Por que uma criança dessa é tão forte? Não é natural. Obrigado pela ajuda, Gohan. Hã? Ah! Vacilão, cara. Puau. Desculpa por te enganar. Eu sabia que tinha algo errado. Por que você tava fingindo ser um Yantia? Pulote twist. Eu só tava tentando consertar a reputação do Yantia com as mulheres pra quando ele voltar. Tadinho, cara. Foi por isso que fez tudo isso. Você sabia que não ia conseguir fazer isso por muito tempo, né? Puau, Puau. Aí está você. Procurei você por toda parte. Kuriri. Oi, Gohan. Tava procurando o Puau também? Ei, também tava me procurando, Kuriri. É, eu precisava te passar uma mensagem do Yantia. Uma mensagem do Yantia? É, ele me pediu pra te passar essa mensagem antes da luta com os Saiyajins. Vai direto ao ponto, Kuriri. Não temos chance de sair dessa luta vivos, né? Yantia. Oh, eu não vou me render sem uma boa luta. É assim que se fala, Yantia. O Puau e a Bulma estão esperando. Estou na flor da idade. Pense em todas as garotas que vão sentir minha falta se eu me for. Do que você tá falando? Eu tenho vários encontros marcados com algumas garotas que estão na minha. Eu não posso morrer e decepcionar. Eu não posso morrer e decepcionar, mas tá bom? É isso aí. Por isso, se eu sobreviver à luta com os Saiyajins, eu vou aproveitar a vida ao máximo. O Puau sempre me ajuda. Eu não posso decepcionar meu melhor amigo não aproveitando a vida, né? O quê? Mas sim, eu tenho alguma coisa que eu quero que diga ao Puau. Sabe, se acontecer algo comigo. Qual é, Yantia? Não fica pra baixo. Por favor, Kuriri. Tá certo. Se eu morrer, sei que o Puau vai ficar muito abalado e desvairado tentando preencher meu lugar. Sabe, como tentar reatar com todas as garotas com quem eu saí. Mas eu não me importo com isso. O Puau já fez muita coisa pra mim. Mas se eu me for, eu espero que ele aproveite a vida mesmo eu não estando mais aqui. Oh, que bonito, cara. Pode falar isso ao Puau pra mim? Yantia. Sim, pode deixar. Se isso acontecer, passo a mensagem para o Puau. Mas não acho que vou precisar, porque vamos vencer. Obrigado, Kuriri. Você é um amigão de verdade. Yantia. Oh, Yantia. Bom, na verdade, a mensagem não acaba aqui. Tem mais? Me conte o que mais ele me disse. Ah, como ele se chamava mesmo? Pérola e Safira, eu acho. Ele queria que você tentasse reatar com ela, se possível. Digo, ele devia estar brincando quando disse isso. Só pensei em passar a mensagem completa pra você. O Yantia teve que estragar tudo com essa última parte. Entendi. Pérola e Safira, certo? Vou fazer o possível. Vai estar tudo certo quando o Yantia voltar. Volta depressa, Yantia. Mal posso esperar pra te ver. O Puau tem um coração de ouro. É verdade. O Puau conseguiu transformar a história ridícula do Yantia em álcool tocante. Verdade, velho. Eu fiquei chocado por ele. Olha lá, vai contar pro Luong o que aconteceu. Então foi isso que aconteceu. Peraí, o quê? Foi o Puau não fantasma do Yantia? Eu me assustei à toa. Bom, pelo menos eu posso subir tranquilo agora. Obrigado, Guau. Já sei que o Puau vai ficar super feliz de ver o Yantia quando ele voltar. Temos que fazer o possível pra trazer ele de volta rápido. História completa, galera. Não era o fantasma do Yantia, e sim um impostor tentando consertar os romances do Yantia pra ele. Quando ele voltar, tá de boa. Que beleza, não é mesmo? Coisas de Dragon Ball Z. Cacarote. Subimos de level aí. Maravilha, nível 18. Agora eu acho que não tem mais nada. Acho que agora a gente pode finalmente dar início à nossa viagem interplanetária para Namakuzen em busca dos bolão do dragão, porque as esferas do dragão de Namakuzen são gigantescas, né? Vê esse item aqui. Vamos lá. Ó, a Bulma já tá esperando aqui, e eu tava entrando na casa dela sem querer. Fala aí, Bulma. Finalmente, finalmente, nesse momento, tá todo mundo levantando a mão de alegria e falando... Yes! Ah, justo que eu estava procurando. Ah, então eles estão conversando já. Então beleza. Com o Goku praticamente uma múmia no hospital. Só você pode dar conta do serviço. Beleza. Flotorito, Molucil e Termifita. Tá, vamos atrás de mais itens, galera. Ah, beleza. Ao se mover no campo, use LB para buscar o Ki nos arredores e detectar locais de materiais e outros itens. A localização dos itens brilhará quando detectada, e a cor do brilho indicará que pode ser encontrado. Amarelo, cervos, lobos, outros animais. Árvores frutíveis. Vermelho, animais raros e roxo. Caixas e rochas destrutíveis e outros objetos. Tá. Preparativos e interpaletários. 40 peças para cápsula especial. Ah, tá. O jogo mostra para a gente onde está. Muito bem. A Vinaleste estão com uma promoção especial. Quer ver um pouquinho? Vai para lá. Não, Bulma. Vou procurar os itens para você. Ali, ó. Tem dois pontos para cá. E talvez depois... Opa, tem inimigo aí. E depois, talvez, em outra área, a gente vai encontrar o terceiro elemento que a gente precisa. Vamos virar para a direita aqui. Ah, lá. Tem os três agora para a gente. Maravilha. Vamos seguir aqui porque... Eu não sei se está nesse lugar, velho. Ah, tá. Está tudo aqui. Ok. Já estamos vendo o ponto para procurar ali. Então, vamos fazer a busca pelos itens necessários para a nave. Vou descer aqui assim. Verificar. Ó, itens óbvios para pegar. Alguns outros itens. E tem um item ali embaixo. Vamos descer e ver se a gente acha ele. Se é isso aqui que a gente está procurando. Ou nem, hein? Flutorito. Maravilha. É isso mesmo que a gente estava procurando. A gente achou as outras coisinhas aqui. Tentei pegar essas bolinhas no jogo, né? É... Vai para a Vaurinol, olha. A casa é uranai. É, eu sei. Ó, ali tem um item. Talvez seja este que a gente esteja procurando. E... Molúcio. Maravilha. Chama o Molúcio. Agora falta a Termifita. Que está bem aqui para frente. Então, vamos voando para a área ali. Opa, opa, opa. Achei o item aí, ó. Talvez seja isso aqui, velho. Será que é a Termifita? Vamos ver. E... Termisfita. É hora a gente entregar as peças para a Bulma. Cadê a casa da Bulma? Aqui, ó, inclusive. E ela está ali esperando a gente com os ingredientes que ela pediu para a gente buscar. Porque o Goku é uma múmia doceito. Ah, meu Deus, cara. Você entregou materiais necessários para a Bulma. Sério? Aê! Conseguiu sem problema dar uma recebida da Bulma. E como eu tinha suspeitado, a ferramentazinha é onde ela tem mais pontos. E ela tem pontos de exploração também, de culinária. Caraca, a Bulma é bem completa. Inclusive, quatro pontos de velho tarado. O pior dela é Guerreiro Z. Que loucura, velho. Você ganhou Bulma, líder da comunidade de desenvolvimento. E desbloqueou o novo fórum da comunidade. Que delícia, maravilha e felicidade. E, galera, inclusive, eu estou botando os pontos aqui. Entregando os presentes em off para não gastar muito tempo com isso. Porque eu sei que vocês ficam saindo, abandonando o vídeo. Quando o negócio fica mais ou menos. Então, eu estou cortando essas partes aqui também. Nessa comunidade, você pode ativar habilidades de comunidade que ajudam no desenvolvimento. Consente-se nessa comunidade, se quiser melhorar os níveis e habilidades do seu veículo. E reduzir os custos de desenvolvimento de peças. Ah, então a gente tem alguma customização de veículo, eventualmente, né? Ali, ó. Tá vendo? Por exemplo, o Goku já está no level 25. Que eu botei um monte de presente nele para o pai ele todo. Então, a gente já está aqui, ó. No level 4 da comunidade. Vocês estão vendo aqui que a Chichi também está no level 25. Está no level 4 da comunidade. O Siokyo já está no level 11. A Bulma aqui no 5. Depois eu topar ela. O Popo, eu botei 14. O velho tarado aqui está com 14. Eu botei o Mestre Câmbio com 18. E aqui, o Yadirobe está com 16, beleza? Então, eu vou fazendo essas coisinhas em off. O pan do personagem também, mais ou menos. Aí, depende da hora, tá bom? Vamos que vamos. Uou! Olha lá, a nave, cara. Saudade dessa nave. Tá vendo? Ela está basicamente avisando para a gente fazer todas as side missions agora. Até porque tem passagem de tempo no Dragon Ball, né? Então, às vezes, não rola. Beleza, então. Fale com o Bulma quando eu tiver tudo pronto. Deixa eu só verificar se está tudo tranquilo. Se tem mais alguma side. Se a gente já fez tudo o que tinha que fazer. Acredito que sim. Então, eu já estou tudo pronto, cara. Eu não vou levar mais nada, não. Estou de boa. Estou pronto para viajar. Esse é o momento que estava todo mundo esperando. Quer continuar a história? Ok, ok, ok. Estou ansioso para ir para a Namekusei, véi. 21.482 pontos aí de história para a gente poder acompanhar o nível de poder que deveria estar no começo da saga Namekusei. Fora aí o level 18. Acho que a gente deve ir, sei lá, véi, para um level 20, alguma parada assim. Caraca, a nave é menor do que a casa do Kami, véi. Ah! Cabelo de cuia, bicho! Yes! Cortaram o cabelo dele para ele viajar bonito, né, véi? Isso aí, Kuririn. Cabelo é esse. Tá me zoando ou zoando de volta, tá bom? Eu deveria estar apresentável ao conhecerem uma raça alienígena pela primeira vez. Ah, que legal, a Titi veio visitar ele junto com o avô dele também. Pra ver ele partir, né? Corranzinho tá crescendo. Estou arrepiado. Estou indo para a Namekusei, bicho. Ah, moleque! Vизa tá... Vizê tá... Vizê tá... Agora, né? Agora. Daqui a pouco ele vai querer ficar grande. Então temos o Vegeta aí correndo rapidamente para tentar impedir o Frieza, porque se o Frieza ficar imortal, acabou. Já era. É isso aí. Muito bem. Uou. 34 dias só? Tranquilo. Já tá? É um pouco parecido. Já ó, já ó, já ó. Fih? 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 É só um grande 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 Certinho, deve ser o Frieza já coletando elas, né? Aquela parte que ele chega a destruir nas cidades. É o seu marido. Seu fêmea maldito, Frieza! É o seu marido. Da Mekuzei tá popular, cara Todo mundo resolveu tirar férias aqui agora A Boba vai gastar dois meses pra trazer o Goku de volta, velho O Goku tá sempre chegando Ah... E aí? 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 O que é isso? Eles não têm nada mais de guerra. É só uma pessoa viajante. Bem, eles estão aqui no céu. Eles não têm medo de fugir. Se você não vai fugir, você não vai sair. Por favor, faça essa espécie. É o que? Hahahaha, eles são os inimigos da sua vida! Você vai vir nesse momento, então como você vai! Por favor, você vai te derrubar! Não é eles, eles são grandes! Vamos lá! Sim! Sim. Que pancadaria Au, o cara tá batendo bem, hein Então vamos lá Já botar nosso poder Que agora é Gohan, cabelo de cuia, cara Não mexam comigo Eu tenho que ficar apresentado Para o primeiro encontro alienígena Tá vendo, lindo Nosso primeiro encontro alienígena A gente tá bonito com a foto na batalha Os caras tão distinto aqui, velho Tão defendendo mais Vamos ao apoio do Kuririn, então Nossa Senhora O apoio do Kuririn, que zoom Boa Esse grandão tá enchendo o raio da paciência Pera aí Olha lá, não conseguiu fazer nada Um, 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 um Ah, que lindo de life, velho Fazendo esse estrago Olha lá, ele tá se defendendo bem Um, 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 quatro mil centímetros Acho que ele tá indo Vai Kuririn Quinzão aí de novo Boa, garoto 33 de life Não rolou Já era Acertou só um pedaço do maceio Au Pô, Kuririn Aê, pegou por trás Maravilha Não foi o que eu digo Meu Deus Que coisa É, foi meio covarde Mas tá bom Covardia contra o exército do Freeza Tá valendo Não tem nada de bom Agora vai ter que consertar a nave Vai ter essa parte também É, então a gente já tá com o poder de 1500 1500 1500 Fá Não tem nada que derrota Mas não tem nada que derrota Agora vou ter que ver Não se pode derrota Apoio Não é Mas não se pode derrota Peguei o sucesso Peguei o sucesso Begêita Ele tá lutando contra um Kiwi Aqui Ponto, chegamos Né, cara Maravilha Olha, ele Olha Ele Tá ouvindo, Begêita? É o seu nome de Freeza! Você pode ser o seu destino de você! Não se esqueça, Qui. Você acha que você pode ser o seu destino? Ahahahah! Você não tem a ver o seu destino! Olhe o seu destino! Você pode ser o seu destino de você! Agora a gente quer lutar o Vegeta, velho Não tem porque esperar o ataque dele Vou encontrar ele explodindo em pedaços A nave do Frieza lá Hoje é mesmo um dia de sorte Eu não posso acabar com o Kiwi Também posso roubar a nave do Frieza Ok, Vegeta level 23 Encontre o Kiwi E dê uma lição nele, velho Vai ser a ripa neste jovem incrível Kiwi Beleza, mas a gente vai fazer isso na próxima gameplay Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar joinha De se inscrever no canal De continuar vendo os outros vídeos que estão por aqui aparecendo na tela Beleza, será que Vegeta vai conseguir vencer o Kiwi? Ou será que não? A gente nunca viu isso antes Então estamos ansiosos Valeu e tchau